E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentário aqui do Tomb Raider aniversário Então let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo épico, agora é a parte número 2 Let's fucking go Muito obrigado aí pelo apoio no primeiro vídeo, foi muito bem Pra quem não sabe, o primeiro vídeo de uma série que a gente começa no canal é sempre muito importante Pra que haja uma entrada, o primeiro vídeo pra que assistam os próximos, isso é muito importante Então muito obrigado quem deixou o like, quem comentou, quem compartilhou Quem chegou novo no canal, por favor, continuem fazendo isso nos próximos vídeos que é importantíssimo pro engajamento do canal, beleza? O que temos aqui? Você gostaria de salvar pro gás? Sim Ah tá, eu vou salvar um Maravilha Vai com nós para fixar mira em um inimigo e poder fazer movimentos especiais Eita Quando animal nervoso brilha, é a tela de desfoque Se desfoca, vá para qualquer direção e aperte SHIFT para fazer o desvio de adrenalina Mantenha a distância para executar o desvio perfeito Puta Fiz mal Aperte rapidamente especiais para... Então, pera aí Ah, tá aí aqui né Ah, legal Ah, bacana cara Tem como a gente... Mirar Ah, malandão O bicho tá ficando cabelhoso Deixa eu fazer uma cozida aqui galera Pera aí Só um minutinho Matamos aqui o urso leno, o urso lopes Daqui pra frente eu nunca joguei, tá? É novidade pra mim Lara pode segurar em colunas verticais Pule em direção a ela Puto bagulho aqui é meio Prince of Persia né mano Aperte tecla direcional para girar E aí meu querido Que que eu vou fazer aqui meu querido Vamos descer tudo? Acho que eu posso descer tudo né Deixa eu ver É lá em cima não tem nada o que fazer né Ops Vou descer Procurar por coisas Aqui ó Nem essas Tá no menu Deixa eu ver Kit grande, kit pequeno Usar Ok Ah I am buying a higher price Thank you Oh Falei em Resident Evil É Saiu um Saiu uma atualização do Project HD né Aquela Opa pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Aquele pacote de Pra melhorar o gráfico né Pra melhorar o gráfico né Vou fazer uma sériezinha do Resident Evil em 4K mano Vai ser muito louco Cidade de Cidade de Vilcabamba Que? WTF Checkpoint Gente Esse jogo Esse jogo deu um probleminha também Deixa eu até falar pra vocês sobre o que aconteceu aqui Deu um probleminha também no save tá O primeiro vídeo que eu gravei não, não deu save cara Puta, tive que jogar de novo até aqui Aliás, até aquela parte da escada né Pra poder continuar com a série mano Provavelmente porque eu não criei um perfil Eu não salvei Eu só criei o perfil e não salvei Alguma merda eu fiz no primeiro vídeo que deu ruim mano Ah, aquele já travam mano Ó aqui ó Os lobinhos tá só passando mal meu querido Morreu não? Pode parar de tocar música já viu Só avisando aí que O bagulho é louco, o processo é lento meus amigos Tá Como é a primeira vez que eu to jogando galera Não se preocupem Não estou com pressa Eu gosto de explorar Gosto de jogar o bagulho bem tranquilo Tá? Então, muita hora nessa calma As portas bem não EI CARANHO! BORSONABES! BARBUDO! Eita porra! Uh! Cara, muito louco isso aqui Cara, ai o bichão VAMOS FI- Eita porra! Isso é louco mano Se quiser comer aqui quase me mata mano Bicho é violento O que tem essa casinha aqui? Casinha do amor Não tem nada aqui mano E aqui na água? Ah, que da hora cara Chegou a hora pra sair daqui Puta que merda hein mano Água mano, tem a profissional de shift Não, não, não Cara, tem um lugarzinho pra gente ir ali mano Eu não fui ainda Como é que sai aqui mano? Eu vou mergulhar então Shift para mergulhar Tá, que havia entrado ali Tá Tem um peixe bagre ali mano Tem um peixe bagre ali mano Oh, caramba Tô gravando porra Vai Puta, que inferno caralho Porra Pronto Vai, 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 vai Ah mano Que demora velho Puta, que merda isso aqui mano Mano chato Vou ter que matar o sulope de novo Nossa Uh Eita porra Depois que ele trava A A mira já era Ah, foi até bom eu ter morrido Porque Dá pra dar uma explorada aqui Se é que tem alguma coisa pra explorar né Tem como quebrar não Mano Tem que ser rápido ali hein mano Cara Ah mano Vai caramba Mano, que bosta velho Mano Travou ali Tem que ser rápido Nossa Só essa animação aqui Eu já morri cara Que marido Perdi sangue mano Não Não Caramba velho Como é que sai aqui Oxi Pera ai Pera ai Oxi Oxi Como é que sai velho Ai Cacete Oxi 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 Olha a namoradinha Que da hora cara Que coisinha mais fofa Ai vocês gostam de ver eu jogando o jogo pela primeira vez né Tipo andando os rage Ficando puto da vida Full pistola né Vocês gostam Tô ligado que vocês gostam Tô ligado Vocês gostam de ver eu passando perreia aqui No bagulho Vou abrir a porta aqui pra quem quiser voltar e Vai ganhar do sófio mas não abre do outro lado né Ah Tem alguma coisa aqui ó Para a ciência alimentar eu usar Melhor dar uma olhada por ai Itens em pontos específicos Por enquanto eu não tenho isso Ah tá a chave Tem que pegar essa chave Hmm Interessante Hmm Interessante Interessante Vamos lá Vamos pegar essa chave O bagulho virou Virou Resident Evil Interessantes Espeitola balançando Nada melhor que uma magrinha peituda Delicinha Pula aí Pula Caralho Puta Um kit médico ali velho Que vacilo Ai Perdi o kit médico hein mano Como é que volta o checkpoint aqui Não Ah Tô de boa pra Dá pra pegar Dá pra pegar Dá pra pegar Cara Cara isso aqui é o seguinte meu amigo Meu amigo Primeiro antes de Pegar alguma coisa aqui dentro Cara isso aqui tá fácil demais viu Que que é isso O que? Munição de rifle A chave do Da arca perdida Para Tame para itens Para itens de inventário Não Não Não, Andy Agora não Só mais tarde Opa, opa, opa Temos uma entrada aqui, ó Já entendi Tá, mas eu posso puxar isso aqui pra fora E subir em algum lugar, pra ver? Já passei ali Sem novidades Esse aqui eu já conheço Já o Bizu Um de ré Esse aqui eu aprendi No Dance Inferns Aqui já tem um Vamos soltar a doçura Acho que já peguei tudo, né? Pegamos a chave Munição de rifle Sobe aí, cacintos Como é que é só carregar, mano? Tá, legal, bacana Só quero saber pra onde eu tenho que ir Eu pensei que era aqui, mano What the fuck Ah é, vou ter que voltar lá pra usar a chave, né? Que burro Dá zero pra ele Só que aonde eu uso a chave Eu vou precisar dessa Deixa eu ver Pô, o cara parece que nunca chegou Resentível O tamanho da chave, mano? Grande, né? Eu não sei onde ela guarda se achava Mas Eita lasqueira Tá parecendo o O abominável Neves das neves Neves das naves Eita porra Caralho, mano Tem dois Mete bala, caralho Abominável Naves das neves Ai, caralho, mano Mano, os caras só inventam esses malandros, mano Fala sério Abomináveis, monstros das neves Mano, só quem assistiu Chapolin tá ligado O episódio que eu tô falando Caralho Ah, entendi Eita Parte bem aberta Pra gente poder explorar É isso aí, galera Estamos aí a todo vapor Sei que não tô com uma sequência boa de vídeos no canal Enfim Alguns problemas pessoais aí Que eu não vou ficar compartilhando com vocês Que não venham ao caso E não deu tempo de fazer tantos vídeos, né? Vamos ver se eu faço uma bateria aí de vídeos agora Pra gente soltar todo dia um E tentar fazer uma live Pelo menos uma a cada dois dias, né? Pelo menos as duas últimas lives que eu fiz Foram de três horas, né, mano? Do Far Cry Far Cry New Dawn É um Far Cry que eu gostei muito Aliás, gostei não Estou gostando, né? Não terminei ainda Checkpoint Você vê onde que a gente pode subir, né? Aqui não sobe Aprendi a fazer isso, ó Nossa, mano A Lara é muito da Yanni dos Santos É, tem duas entradas, mano Tem aqui Isso aqui parece meio Resident Evil E aí, direita ou esquerda? Vamos dar uma explorada aqui na água Ou não? Já valeu a pena Cara, eu preciso pegar o esquema do botão de subir e descer Tá Esse é o botão de subir e descer Pra sair da água é só caminhar a beirada E não precisa apertar nada Certo Não dá pra voltar Tem algumas séries também que eu preciso terminar, tá? Como o Ghost Rider ou o God of War God of War God of War Dois Só isso Posso soltar? Posso Soltei Tem uma arrombada que já começou a bater aqui na parede do lado Que beleza O pessoal me ajuda, né? O pessoal coopera, né? O cara falou assim Ó O cara pensou assim Ah, ele tá de folga amanhã Ele tá de folga amanhã Eu vou bater na parede pra encher o saco dele A questão é Como é que eu volto aqui agora? Sem morrer Tá, acho que dá pra voltar por ali Tá Fui pelo lado direito Vamos pela esquerda Aqui já não tem nada Pra gente pegar Fala que nem meu amigo Você não quer barulho, meu amigo Vai pro meio do mato, mano Você mora na cidade grande Infelizmente não tem o que fazer, mano Peraí, peraí, peraí Tá certo isso aqui, mano? É, é diferente ao jeito que você sobe, mas Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, senão É o mesmo bizu, praticamente Caramba, o que que tá dando aqui, mano? Toda hora fica aparecendo essas mensagens Open final Vai tomar no cu, velho Mano, tem uns aplicativos que eu tenho que tirar aqui, velho Pronto Porra, mano Mano Mano, você viu ali que não pode cair de qualquer jeito Que tira sangue Tem que ir pela beirada Primeiro pra Pra ela Segurar na beirada ali, né? Pra poder cair de boa É, galera, os vídeos vão ficar entre 25 e 30 minutos, tá? 20, 25, 30 minutos Cada parte O importante é a gente ter vídeo aí todo dia no canal, né? Eu sempre prometo isso, mas A maioria das vezes aí eu não consigo cumprir que tá Freud Opa, nem vou cair ali Peraí Sabia que tinha Cara, você não tinha carregado essa arma não, velho? Cara, onde que eu pego essa arma, mano? Uma shot, uma metranca, uma arma melhor Tá Não tem nenhum botãozinho pra ela andar mais rápido Correr, enfim É, aqui não tem, não tem Não tem mistério não É só empurrar ali Solta, cara aí Por que que o bagulho não tá passando aqui? Ui, ui, ui Eu acho que tem que pôr aqui Isso Ah, tá A Lara pode tudo, né? A Lara é Incrível, cara Imagina a Lara e o Drake Seria tipo Casal 20, né? Opa, segura aí Mano, a sensação de jogar isso aqui É muito nostálgica, velho Tem jeito, já vem que não tem saída Opa, segura aí O que é isso? Não, 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 eu quero saber que merda que eu fiz aqui Eu vim dali, né? Ah, eu tenho que ir para o outro lado, anda de tete Desculpa, gente, é que eu estou começando a gravar vídeo agora, tá ligado? Começando aí, estou pegando experiência ainda, tá ligado? Tá, mas realmente, onde está a saída aqui? Entendi É, rapadura é doce, mas não é mole não, meu amigo Aqui quem menos corre voa Estamos aqui no Tomb Raider Aniversário Acho que é assim, né? A tradução dessa porra aqui Mas não é essa porra, não É esse jogo épico, mano É um jogo top demais Eu sempre pensei em jogar, mas eu pensei assim Não vou jogar, porque eu quero gravar, tá ligado? Opa! Peru? Cidade de Vilcabamba Tempo total 40 minutos Mortos 13 Itens coletados 7 Aterfatos... Beleza, marca aí que eu não peguei, seus puto Valeu Salvar Mais Ok Será que salvou mesmo? Estou meio receio desse save desse jogo O vale perdido das trevas maldita Maravilha Checkpoint Está salvo, vamos sair Deixa eu ver se está tudo ok Continuar É Muito bom Então é isso aí, galera Um grande abraço aí Valeu mesmo Porque Quem está assistindo os vídeos aí Está apoiando, deixando o like Compartilhando Isso é importante Comentem muito Bastante Todo mundo que chegar Comenta aí que eu vou dar com o coraçãozinho Vou responder Isso ajuda no engajamento do canal Do vídeo Né Valeu mesmo Quem puder Vira membro do canal Apoie o canal financeiramente Isso vai ajudar Eu trazer jogos novos Comprar consoles novos Para trazer conteúdo para vocês E É isso aí Beleza? Um grande abraço Fiquem com Deus Se cuidem E até a próxima Falou